Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando coisas muito interessantes da próxima temporada Que ela já vai ser lançada dia 3 nessa sexta-feira, tá muito pertinho Porque hoje a Epic Games já começou a anunciar os teasers Olha só, esse aqui foi o primeiro teaser anunciado que já mostrou algumas skins, né, itens pra gente A gente pode ver uma skin do Bananão, ali atrás mais uma skin, eu já vou comentar mais detalhes E por fim, a gente pode ver ali também o carrinho de compras, a torreta montada lá no fundo Mas enfim, vamos para o que interessa, as skins A galera notou que tem uma nova versão do Bananão, isso é bem nítido Uma nova versão também da líder da equipe de abraço, a Ursinha Rosa, ali em cima do carrinho de compras E também uma nova versão do Ragnarok, né, dá pra ver claramente os chifres dele ali na parte de baixo do teaser, certo? E em questão de itens, além do carrinho de compras que eu falei e da torreta que dá pra ver claramente Também tem o rifle de assalto antigo, né, a famosa M4, ali na mão da skin da Ursinha Rosa, certo? Ou seja, vai ser mais uma arma voltando E pra ser sincero, eu sinto muita falta aí desse rifle de assalto antigo Ele ficou, né, depois de um bom tempo ainda, depois do capítulo 1 ali Mas já foi removido aí um certo tempinho, nunca mais voltou E é uma arma que realmente hoje em dia a galera já tá sentindo aí algum tipo de falta E olha só, outro teaser anunciado foi esse aqui, que não mostrou muita coisa Mas a gente pode ver claramente a bola de hamster, mais um veículo voltando E pra fechar, esse foi o último teaser anunciado até o momento, pelo menos aqui da gravação do vídeo Que mostra lá em cima o avião, né, o Tormenta X4, outro veículo voltando E claramente uma nova versão do Cavaleiro Negro Que é uma skin que muita gente gostaria de ter pego na conta, né, a versão original dele Que lançou no primeiro passo de batalha da história do jogo Chegou uma nova versão também lá na temporada X E agora outra versão dele chegando Só que olha só, falando das skins A galera percebeu que na verdade não é só uma nova versão de uma skin antiga E sim uma mistura de duas skins antigas Por exemplo, o Bananão é uma mistura do Banana, claro, com o Cremosinho, né Skin do Sorvete, que também foi lançado no capítulo 1, na temporada 7 Antes mesmo do Bananão, inclusive, é uma skin bem antiga no jogo também A skin da Orsinha Rosa, essa aí é mais fácil de identificar uma mistura com o Corvo Por isso que ela ali tá bem diferenciada Ficou bem legal essa skin, na minha opinião Duas skins lançadas lá no início do jogo, temporada 2 e temporada 3 O Ragnarok, é uma mistura dele com o Ômega A galera realmente é muito bom de visão Porque além dos chifres ali do Ragnarok A gente pode ver a testa, né, a parte em cima da testa ali do capacete do Ômega Que também realmente se encaixa perfeitamente com isso E pra fechar, o Cavaleiro Negro é uma mistura com o Rei do Gelo Esse aí também dá pra identificar muito bem, né, porque tem os olhos azuis Ali embaixo no traje e no peito tem detalhes em azul também Então, né, mais uma skin que vai ser mistura de dois personagens antigos E sinceramente, eu achei isso muito, muito legal Porque o que acontece? O meu palpite, na melhor das hipóteses É que ia ser um passe de batalha, né, inspirado no capítulo 1 Que iria trazer novas versões de skins antigas Só que na verdade vai ser além disso Vai ser mistura de duas skins antigas Tá ligado? A Epic Games deu uma diferenciada Eu acho que ninguém tava esperando por isso Eu achei muito boa essa ideia E realmente, né, confirmando que o passe vai ser com o tema do capítulo 1 também Porque tinha outra teoria circulando Também fazia sentido A Epic poderia fazer um passe de batalha Inspirado em viagem no tempo, tá ligado? Colocando skins com relação a esse tema E nada a ver com o capítulo 1 Mas eu acho que esse tema do capítulo 1 é bem mais legal mesmo Né, que bom que a Epic Games vai tá fazendo desse jeito Só que, tipo assim Todo mundo sabe que a próxima temporada é especial, né Vai ter apenas um mês de duração Uma temporada bem mais curta Então, já temos quatro skins que apareceram no teaser E a minha opinião é que são skins, sim, do próximo passe Acho que não há motivo de ser lançado isso na loja Geralmente, né, skin que aparece em teaser é do passe de batalha Então, pensem comigo Já temos quatro skins Lembrando que mais teasers vão aparecer, tá? Essa imagem mostra o quebra-cabeça até o momento Não vai formar, tipo, um quadrado, né Uma imagem quadrada Vai ser o formato de uma fenda Né, uma fenda temporal Tem tudo a ver também com viagem no tempo Então, eu acho que vai ter no máximo aí Mais uns três, quatro teasers, talvez Certo? Então, como vai ter mais três ou quatro É possível, sim, que apareça mais uma skin Né, completando nessa imagem E aí, eu fico na dúvida Porque se vai ter um passe de batalha com essas skins Vai ser um passe de batalha normal Ou vai ser um mini passe? Porque já temos quatro skins Se aparecer mais uma ou duas Vai fechar seis skins Praticamente o número de skins de um passe normal Que tem sete, tá ligado? Só que um passe normal, a gente sabe, né Temporada dura, geralmente, dois meses e meio Pra mais E essa temporada vai ter uma duração bem menor Eu não tô reclamando, né Se tiver mais de quatro skins vai ser muito bom Afinal, quanto mais skins, melhor Mas eu não sei, né Há um palpite de ser somente um mini passe E ter no máximo quatro skins Como já apareceu quatro Estamos nesse número até o momento Mas como eu acabei de mostrar, né Vai ter mais teasers Quem sabe mais skins vão aparecer Enfim, né, vão ter que esperar Mesmo assim, se parar aqui o número de skins Se for somente essas quatro Vai ser bom, tá ligado? A gente sabe que vai ser uma temporada bem mais curta Então isso faz realmente muito mais sentido Mas vamos ver, né Quais serão os próximos teasers Eu já tô bem empolgado Eu já gostei bastante desse tema E também, né Que apareceu aí a M4 antiga Uma arma que eu achei muito legal Que vai voltar Espero que o som dela antigo também volte Que eu acho muito, muito bom Aquele som dela da Scar também E três veículos já apareceram Carrinho de compras Bola do hamster E o avião Eu já comentei que muitos veículos vão voltar Que eles foram atualizados Aí nos últimos meses Mas o que eu mais tô botando expectativa É a volta do Driftboard Que ainda não apareceu Em nenhum teaser Epic Games, por favor Coloque o Driftboard de volta É o que eu mais sinto falta Pelo menos Que ele não volta muito, muito tempo Esses três já apareceram em algum momento Aí depois Mas o Driftboard Eu não lembro de ter voltado Depois do capítulo 1 Realmente é um veículo Que eu pelo menos sinto bastante falta aí Mas enfim, pode comentar a sua opinião A respeito desses teasers Já anunciados pela Epic Se você gostou das skins Do tema do próximo passe também Claro né Também é uma outra possibilidade De não ter nenhum par de batalha E essas skins apenas aparecerem na loja Quando a temporada foi lançada Por exemplo Mas aí será muito sacanagem Tá ligado? Eu acho que teaser assim Mostrando skin Geralmente de passe Eu tô botando fé nisso Pode comentar a sua opinião Claro Sobre esse assunto aí também E outra coisa Que não apareceu nos teasers Mas que foi vazado Vou dizer assim Pela conta oficial do Fortnite competitivo É que eles tuitaram Qual é a sua armadilha favorita De todos os tempos E essa é uma referência A armadilha padrão Que foi lançada lá no início do jogo Essa aí de espinhos Ficou um bom tempo depois Voltando aí pro jogo também Ela provavelmente vai estar voltando De acordo com esse post E eles também postaram Quem vem à sua cabeça Quando a gente fala Torres Tortas Confirmando que Torres Tortas Vai estar no mapa também Isso não é uma grande surpresa Afinal A gente vai estar voltando Na temporada 5 E Torres Tortas Já tinha no mapa Daquela época Mas enfim É só confirmando Isso aí pra vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo A temporada vai ser lançada Na sexta Então amanhã Provavelmente mais teasers Vão ser anunciados Talvez na quinta-feira também E claro Revelando mais coisas pra gente Os que foram anunciados hoje Já mostraram muita coisa Pode ser que hoje Ainda mais teasers Sejam anunciados Mas eu acho difícil Geralmente É até o começo da tarde Que eles anunciam teasers Coisas do tipo Mas enfim Vamos ficar de olho Se você já está bem ansioso Fique ligado Nas redes sociais do Fortnite Acho que amanhã Quem sabe na quinta Eles postam também Mais teasers Mostrando pra gente Quem sabe mais skins aí Mais itens Voltando na próxima temporada Que é inspirado no capítulo 1 E já está deixando Muita gente empolgada Inclusive eu O hype está aumentando Cada vez mais aí Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui 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 Fui